É de barro, barro de palco, eu lembro de Vila Rocha, de sapato, sapatão Onde tem Jorge Jardim, canta-me em qualquer rodinho É de barro, barro de palco, eu lembro de Vila Rocha, de sapato, sapatão É de barro, barro de palco, eu lembro de Vila Rocha, de sapato, 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 sapato É de barro, barro de palco, eu lembro de Vila Rocha, de sapato, 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 sap Amém Vamos lá! Vou embora, vou embora, eu não vou embora não, ainda grito a correntinha.